Olá, eu sou Lília Lima, editora do site As Boas Coisas da Vida e nós seguimos com nossa websérie para ajudar você a decidir e escolher todos os rótulos da ceia de Natal e também de Réveillon. No episódio de hoje a dúvida é, como gelar meu vinho? Qual a temperatura ideal para servir cada um dos rótulos? A gente separou vários tipos de vinhos aqui para apresentar para vocês. E a dica é sempre assim, horas antes da ceia o legal é colocar os vinhos na geladeira, na parte mais de baixo da prateleira, não deixar ele muito contato. Freezer não é legal de colocar, principalmente o espumante porque ele resseca a rolha e depois você tem dificuldade para abrir o espumante. Os tintos também precisam ser gelados. A gente tem aquela ideia de que tinto deve ser servido à temperatura ambiente. Hoje deve estar quase por 30 graus. E no Brasil, Natal e Ano Novo, também temperaturas superáutas em todo o Brasil. Então a gente vai servir um vinho quente, né? Se a gente servir ele com temperatura ambiente. Porque normalmente a temperatura ambiente é das caves lá na Europa. E lá o tinto se serve normalmente em torno de 14, 15, 16 graus. Principalmente com esse calor nosso aqui, super bem servir ele nessa temperatura. Mas assim, não consegui gelar ele antes. Depois, meus convidados chegaram, o que eu vou fazer? Baldinho de gelo. É sempre a melhor opção. E para manter ele gelado durante toda a ceia, é interessante ter ele em casa. As pessoas fazem uma coisa errada muitas vezes com o baldinho. Enche de gelo, coloca a garrafa dentro e depois a bebida não gela. Porque precisa ter água. A gente tem que fazer quase um meio a meio, assim, gelo com água e um pouco de sal. Que o sal também vai ajudar a manter essa temperatura da água. Porque se a bebida não fica quase que toda submersa na água, né? É essa água gelada que vai manter ela na temperatura baixa. Os espumantes, para se chegar numa temperatura... Esse vinho que saiu da adega agora, entrar na água, ele vai ficar... Ele vai levar 30 minutos, mais ou menos, para chegar à temperatura ali de 6 a 8 graus. Que é a temperatura do espumante. Às vezes pode ser servido até com uma temperatura um pouco mais baixa. Nesses dias que são mais quentes, que a gente tem que contar que vai demorar. Até servir todas as taças, a temperatura vai subindo um pouco da taça. 30 minutos de baldinho já está ideal para servir o espumante. Se no caso for um branco, ele pode ficar menos. 20, 15 minutos. O tinto, 10 minutos do baldinho, ou menos até, já vai ficar na temperatura ideal. É legal sempre servir espumantes entre 4, 6, no máximo 8 graus. Brancos, 10, 12 graus. E os tintos, entre 14 e 16 graus. Assim, você vai aproveitar muito mais essas bebidas que vocês estão servindo. Os vinhos de sobremesa também são bons servir eles mais gelados, assim. Temperatura próxima de 12 graus, que é a temperatura... 10, 12 graus é a temperatura dos brancos. Agora, você ficou com dúvida para abrir o espumante, para abrir o vinho? Alguns têm tampa rosca, outros são com rolha, eu preciso deixar ele aberto por mais tempo? Não, a gente responde no próximo vídeo. E todos os vídeos dessa websérie que vão te ajudar a harmonizar a ceia de Natal e também a de Ano Novo, você encontra em asboascoisasdavida.com.br. E eu te espero lá!